Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Amém! Tributar a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor Que Deus possa abençoar a vida de todos Trazendo paz, alívio e conforto aos vossos corações Quero aqui deixar meus agradecimentos a todos da organização desse evento Por nome de Abala Valinhos, ao pastor Cleito Simões Ao pastor Rogério, sua esposa Ao pastor local desse ministério E para não ficar em minhas palavras Eu gostaria de compartilhar o livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 17, versículo 5 Que diz assim, para adiantar a minha leitura e ganhar tempo Mas os judeus desobedientes movidos de inveja Vou repetir Mas os judeus desobedientes movidos de inveja Amém? Quem puder, tome seu assento Nós estamos diante de um texto Na qual relata a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo Paulo já começou essa viagem missionária Em atrito com o seu próprio amigo Por nome de Barnabé A gente sabe que o apóstolo Paulo Ele não concorda com as diretrizes de Barnabé Que aconselhou o apóstolo Paulo Levar com ele João Marcos Nessa segunda viagem missionária Nós entendemos que João Marcos Já tinha abandonado o apóstolo Paulo na primeira E talvez o medo de ser abandonado novamente Fez com que o apóstolo Paulo Não concordasse em levar João Marcos E vai fazer com que ele entre em atrito Com o seu próprio amigo Com o seu próprio irmão Fazendo com que um vai para um lado E o outro vai para o outro A bíblia diz que o apóstolo Paulo Vai passar por Frígia, Tiratira, Troade Até chegar na capital da Macedônia Em uma cidade por nome de Tessalônica Que tinha 200 mil habitantes E duas sinagogas implantadas Pelo próprio apóstolo Paulo E a bíblia diz que o apóstolo Paulo Estava ali fazendo visita Orientando os irmãos dessa congregação É interessante notar que Em um momento que ele está fazendo visitas Em um momento talvez que ele está pregando Um grupo de judeus vão se levantar contra a vida dele E o que me chama a atenção É que a bíblia faz questão de mencionar Que esse grupo de judeus Que se levantou contra a vida do apóstolo Paulo Só se levanta movidos de inveja E hoje em dia a inveja se tornou algo popular em nosso meio Na verdade nós temos que aprender A lidar com a inveja em nosso meio Tem pessoas invejando aquilo que você é Tem pessoas invejando a posição que você ocupa Tem até que tomar cuidado Porque tem pessoas invejando até a cadeira que você senta Tem até que tomar cuidado Porque tem pessoas invejando até a esposa que você tem Tem pessoas que estão invejando até o marido que você tem A inveja se tornou algo popular em nosso meio Existem alguns tipos de inveja Mas eu gostaria de compartilhar somente três tipos de inveja Para me finalizar a minha participação e minha saudação O primeiro tipo de inveja é a inveja que ocorreu dentro do coração do faraó É bem verdade que o faraó só se levantou contra o povo hebreu Ou melhor dizendo, o povo israelita Por quê? Porque o povo estava crescendo Tem pessoas que não podem ver a gente crescer Que eles vão se levantar contra o nosso ministério Tem pessoas que não podem ver você prosperar E vai se levantar contra a sua vida O segundo tipo de inveja é a inveja que ocorreu dentro do coração de José Por quê? Porque José era tão diferenciado, irmãos Que até a túnica que ele recebe é diferente Tem pessoas que só se levantam contra o seu ministério Por quê? Porque a forma que você adora é diferente A forma que você clama é diferente A forma que você jejua é diferente E a tendência de quem é diferente é receber algo diferente nessa noite O terceiro tipo de inveja é a inveja que ocorreu dentro do coração de Saúl Por quê? Porque um dia as mulheres estavam cantando Saúl matou milhares Mas Davi matou dez milhares Saúl falou assim Eu sou rei E as mulheres estão cantando que Davi matou mais Tem pessoas que até tem capacidade de fazer mais do que a gente Mas na hora de orar quem ora mais é você Na hora de clamar quem clama mais é você Na hora de jejuar quem jejua mais é você E a tendência de quem clama mais Quem pede mais Quem busca mais É receber porção dobrada da parte do Senhor A neurociência foi estudar O que uma pessoa sente no teu cérebro Quando ela sente inveja de alguém Quando ela sente vontade de estar no lugar de alguém Sabe o que eles descobriram? Que existe uma estrutura cerebral Ligada ao nosso córtex Ligada a toda a comunicação do nosso cérebro Chamada de giro do símbolo anterior do sal Essa estrutura Se eu cair aqui e me machucar Essa estrutura desata E mostra para o meu corpo que alguma coisa não está bem Mas isso não acontece só com dor física O giro do símbolo anterior do sal Ele reage com dor emocional também Uma pessoa que sente inveja Ela sente dor A dor dá inveja É por isso que dói te ver vencer É por isso que dói te ver prosperar É por isso que dói ver Deus honrando a sua vida É por isso que dói ver Deus honrando a sua família Mas hoje eu vim aqui para lhe dizer que vai doer Mas eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua casa Vai doer Mas eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida Vai doer Mas eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua casa Porque aquilo que Deus determinou para a sua vida Está determinado E nenhuma arma preparada contra ti Vai prevalecer E se você acredita nessa palavra As palmas louva ao Senhor E eu agradeço a oportunidade